13 paraguaios foram presos hoje em Claro dos Poções, no norte de Minas, em uma operação conjunta da Polícia Civil, lá no norte do estado e também no Paraná. Eles são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha que tem um esquema de fabricação e comercialização de cigarros falsificados. Olha a polícia chegando aí! Os estrangeiros estavam numa fazenda, onde funcionava uma das fábricas. O suspeito de ser o chefe do grupo é o cantor de uma dupla sertaneja. Ele foi preso no norte do Paraná e, segundo a polícia, usaria o trabalho como músico para lavar o dinheiro da venda dos cigarros. Segundo a polícia, só com a sonegação fiscal, o prejuízo aos cofres públicos está estimado em cerca de 300 milhões de reais por ano. Vamos ver todos os detalhes desse caso na reportagem do Júnior Oliveira, Balança Norte de Minas. Ainda era de manhã quando os policiais civis cercavam a fazenda, que fica a cerca de 50 quilômetros de Claro dos Poções, no norte de Minas. Os policiais armados arrombaram portas e janelas para entrar na casa. Os suspeitos dormiam e foram surpreendidos pela ação policial. Nenhum deles reagiu à abordagem. Também foram feitas buscas no galpão da fazenda. Ao abrir o portão, os policiais tiveram uma confirmação do crime. No local, funcionava uma das fábricas clandestinas que falsificavam cigarros de várias marcas conhecidas. São centenas de caixas espalhadas por todo canto. A quantidade de cigarros é impressionante. A polícia ainda não sabe de quem é a fazenda. Já na delegacia da polícia em Montes Claros, o banner da polícia civil ficou pequeno para tanta gente. São 13 homens presos, todos do Paraguai. Os suspeitos trabalhavam na fazenda, fabricando cigarros. Eles foram presos em flagrante. Está sendo apurado ainda, até se a condição deles aqui era uma condição análoga de escravo. Porque eles vinham, eles ficavam reclusos na fazenda e de lá eles não poderiam sair. Tudo isso será apurado. Outro detalhe que será apurado é a situação dos paraguaios no Brasil. Nós vamos apurar o crime de ingresso de estrangeiro. Se eles estão na situação regular ou irregular, já pedimos as permissões deles. Agora nós estamos aguardando chegar para ver se a situação deles aqui é regular ou irregular. Caso seja irregular, serão departados. A suspeita é que eles tenham vindo para as fábricas, porque sabiam operar as máquinas usadas na fabricação dos produtos. Eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Nós aprendemos caderno com descrição de como ligar a máquina, os comandos das máquinas. Então, talvez também, eles tenham sido contratados pela questão da especialização. Segundo a polícia, além da fábrica de Claro dos Poções, outra unidade funcionava em Gromogol. A escolha do Norte de Minas para a produção do cigarro teria sido uma estratégia da quadrilha. É porque o Norte de Minas tem um índice de umidade relativa do ar baixo. E aqui não há o problema do cigarro mofar, essas coisas. Então, eles escolheram. E também aqui é o portal de entrada para o Nordeste. Daqui, esses caminhões saíam para o Nordeste, que era o mercado consumidor. O maquinário utilizado para a produção dos cigarros chamou a atenção da polícia. Tinha uma máquina que tem origem nos Estados Unidos, o técnico da Receita. Falou ali que o valor dela é de 300 mil reais, só uma máquina. Então, a gente tem ali por baixo mais de um milhão em máquina. Eles tinham um gerador de 250 mil, um gerador que, pelo que foi falado também pelo técnico, daria para sustentar pelo menos três fábricas igual àquela. Ainda não se sabe a quantidade de cigarros que as duas fábricas produziam. As investigações que resultaram na operação de hoje começaram há um ano no estado do Paraná. Os levantamentos feitos pela polícia paranaense apontaram a ligação com o Norte de Minas. As fábricas aqui na região já estariam funcionando há pelo menos um ano. Segundo a polícia, além de Minas, outros estados, entre eles São Paulo e Bahia, também estão sendo alvos da operação. E recebeu o nome de Sem Filtro, uma referência à clandestinidade da fabricação e também pelo fato de o produto fazer mal à saúde. Foram pelo menos 35 mandados de prisão, busca e apreensão. Durante a investigação, a polícia concluiu que shows de uma dupla sertaneja do Paraná eram usados para lavar o dinheiro da fabricação e comercialização dos cigarros. O carro-mestre dele é só negação fiscal, porque 70% do cigarro é imposto. E aí, como eles falsificavam o cigarro, eles não pagavam esse imposto. Estima-se que o prejuízo dado aos cofres públicos esbarre em 300 milhões de anos. O principal suspeito de chefiar a quadrilha é o cantor sertanejo Rafael, da dupla Fábio e Rafael do Paraná. O cantor foi preso em um hotel de luxo em Londrina, na capital paranaense. 6 milhões e meio de reais do cantor foram sequestrados pela justiça. 19 veículos da dupla, na maioria de luxo, foram apreendidos. Familiares e amigos de Rafael também serão investigados. A princípio era o pai dele que utilizava a lavar dinheiro, né? E com participação dele, obviamente. Até agora, 16 pessoas foram presas. Todo o material encontrado nas fábricas foi apreendido. Os paraguaios estão prestando depoimento em Montes Claros e serão levados para o presídio da cidade. Além do risco da saúde que eles estão praticando, além de lavar dinheiro, organização criminosa, é um crime contra a saúde pública. E outra coisa também é a questão do imposto, né? Porque eles estavam deixando de arrecadar imposto e isso acaba prejudicando todos nós, né? Nós tentamos contato com o advogado do cantor Rafael, citado na reportagem, e também com a assessoria da dupla, mas não tivemos, não obtemos nenhuma resposta.